Música Estamos de volta no segundo bloco do Valotícias E o prefeito de Avaré, Jô Silvestre, obteve mais uma vitória na justiça contra os vereadores que formam a base de oposição na Câmara Municipal O juiz Vinícius José Caetano Machado de Lima, da primeira vara cível do Fórum de Avaré concedeu uma liminar que suspende o trabalho da CPI que investigava as supostas falhas no setor de tributação da Prefeitura de Avaré Esse é o segundo mandado de segurança concedido pela justiça que barra a CPI Em março deste ano, a Câmara instaurou uma comissão para investigar todos os casos de prescrição e decadência tributária nos últimos cinco anos Porém, a Prefeitura impetrou uma ação judicial e conseguiu barrar essa primeira CPI Em agosto, os vereadores da oposição voltaram a instalar uma CPI parecida Porém, agora limitando a investigar os dois primeiros anos do governo de Jô Silvestre Ou seja, 2017 e 2018 Nessa nova ação, o juiz destaca que não se verifica descrição objetiva, concreta e delimitada para desenvolvimento das atividades investigatórias uma vez que não se descreveu efetivamente se houve prática de atos ilegais Tampouco quem os praticou Falando-se apenas em apuração de todos os casos de prescrição e decadência tributária no exercício de 2017 e 2018 Junto à municipalidade Quantificando o valor e indicando os contribuintes favorecidos Bem como as causas do prejuízo Diante dos fatos, o magistrado decidiu que Abre aspas Mais uma vez, não estando claro Pelo menos em sede sumária De que a CPI tenha sido instaurada Para apuração de fato determinado E inexistindo o perigo de restarem inviabilizados Os trabalhos da comissão A concessão de eliminar é medida de rigor A Câmara pode recorrer da decisão Os membros da CPI chegaram a marcar oitivas Para iniciar a investigação envolvendo membros do Executivo A oitiva seria realizada no dia 4 de outubro Porém, caso a liminar não seja cassada A sessão deverá ser cancelada Seriam ouvidos a chefe do setor de licitação Membros da tecnologia da informação E também do setor de tributação Que queda de braço, né? Primeiro, a Prefeitura abre uma sindicância Vendo que teria desaparecido Cerca de R$ 2 milhões das contas da Prefeitura Em relação à tributação Depois da sindicância, o relatório é enviado para a Câmara Municipal Na Câmara Municipal, os vereadores veem aquela situação E instalam uma comissão mista Que envolveu membros do Legislativo e membros do Executivo No final dessa comissão mista É elaborado um relatório Somente por parte do Legislativo Sem o aval dos membros da Prefeitura E nesse relatório pede a abertura da CPI A Câmara vai, instaura uma CPI Pela maioria dos vereadores que assinaram o documento Só que essa CPI é barrada pela própria Prefeitura A Prefeitura que lá no começo Enviou o relatório da sindicância Agora pede que não seja investigado A Justiça vai lá e acata Agora a Câmara Municipal Ela limita dois anos para investigar Supostas falhas aí no setor de tributação Porém não tem um fato determinado Ou seja, para deixar bem claro Não tem um crime Você não pode abrir uma CPI Achando que houve uma irregularidade Você tem que ter parâmetros Para a coisa ser concreta Daí sim, para abrir uma CPI E para a Justiça, por duas oportunidades A Câmara acabou instaurando a CPI Sem um fato determinado Sem que a ilegalidade seja comprovada Sem se provar que realmente os cofres públicos Estão sofrendo algum tipo de dano Devido a falta de cobrança Problemas na tributação Falhas do sistema de gerenciamento de dados Da Prefeitura Então é toda uma celeuma Em relação a essa CPI Conversei com umas pessoas aí Próximas à Câmara Municipal Dentro da Câmara E elas falaram para mim Marcelo, eu já sabia que ia barrar de novo Ou seja, membros lá de próprio dentro da Câmara Eles já analisaram que realmente não tem um fato determinado E com isso Essa CPI deverá ser mais uma vez Engavetada E esse fato não deverá ir para frente Os vereadores da oposição Realmente é um fato desagradável para a Câmara Porque é a segunda derrota consecutiva da Câmara Em relação ao prefeito Jô Silvestre Muito bem, seguindo com as informações aqui no Duval Notícias Foi realizada em Avaré A 12ª edição da Corrida e Caminhada Do Pinheirão Supermercados E quem esteve acompanhando toda essa prova É o repórter Adriel Fernandes Correr se tornou mais do que uma atividade física Se tornou um estilo de vida E pensando nisso O supermercado Pinheirão realizou no domingo dia 29 de setembro A 12ª Corrida e Caminhada Pinheirão Supermercado Marcela Carvalho, que faz parte da organização do evento Comentou sobre a 12ª edição da Corrida Bom, para a gente é muito gratificante, muito prazeroso Ver que a população avarense gosta do nosso evento É a 12ª corrida que a gente está fazendo Nesse ano a gente conseguiu fazer a caminhada também Para incentivar as pessoas que estão começando E esgotou todas as inscrições A gente abriu 230 vagas E as 230 vagas foram esgotadas em pouco tempo E para a gente é muito gratificante ver que a população apoia E todos os nossos parceiros que vêm com a gente Apoiando e incentivando o esporte O gerente-geral do supermercado Pinheirão, João Batista Rodrigues Destacou o crescimento ano após ano da tradicional corrida 12ª corrida e caminhada do Pinheirão supermercado Muito bom, muito bom É um evento que vem crescendo, veio crescendo desde o 1º até o 12º E é uma organização muito grande, muito trabalho Mas é um trabalho com seriedade Para realmente transmitir a credibilidade E está aí com o apoio de todos os nossos parceiros Nossos fornecedores, nossos amigos E realizando, iniciando mais esse evento A bicampeã consecutiva da corrida do Pinheirão Regina Alves Coutinho Comentou sobre o sentimento de se superar em cada nova corrida Faz dois anos e meio que eu corro, graças a Deus E assim, é uma sensação incrível É só quem corre mesmo para explicar a sensação maravilhosa que é Poder vencer a si mesmo Que a gente, cada competição, a gente não vence o adversário A gente vence a gente Que a gente é o maior adversário da gente mesmo Então essa é a maior vitória da gente O grande campeão no masculino dos 7 quilômetros Foi Eduardo César de Oliveira Que destacou a sensação de dever cumprido Por ter vencido a corrida Ah, sensação boa, né? Sensação de dever cumprido Que a gente treina bastante Dois períodos de treino por dia Então, graças a Deus, é sensação de dever cumprido Muito bem, está aí para vocês Essa corrida é sensacional, né? Mais de 200 atletas Estiveram participando da corrida Fora aqueles que participaram da caminhada Realmente foi uma prova muito interessante Há 12 anos, os supermercados Pinheirão Apoiando o esporte Incentivando a prática esportiva Isso foi muito legal Pessoal que participou Recebeu medalha de participação Camisa alusível ao evento E um delicioso café da manhã Que foi oferecido para todos aqueles Que efetivaram a inscrição Parabéns a todos Independentemente de quem ganhou Quem não ganhou Quem participou Quem esteve lá presente Parabéns a todos Realmente o esporte é saúde Esporte é vida É uma delícia E realmente o pessoal do Pinheirão Sempre incentivando bastante O esporte avarense Parabéns ao Cezinha E a toda a equipe Muito bem, agora mais uma notícia muito boa É que a Secretaria Municipal de Meio Ambiente Acaba de instituir o Espaço Árvore Que estabelece parâmetros Para plantio de espécies em calçadas A iniciativa foi criada Por uma lei municipal E aprovada pela Câmara de Avaré E cumpre a diretiva Arborização Urbana Do Programa Município Verde Azul A norma determina Que cada árvore Deve ter um lugar específico A fim de evitar O corte posterior Decorrente do conflito Com postes, tubulações Ou garagem Além disso A padronização Traz como benefício O aumento da infiltração Da água no solo A maior fixação da espécie O reabastecimento Do lençol freático E o embelezamento da cidade O indicado É que a calçada Tenha no mínimo Dois metros de largura E que seja mantida Uma área permeável Que ocupe pelo menos 40% da passagem pública Também é recomendado O dobro deste valor Em comprimento Para viabilizar A infiltração E a adubação Respeitando sempre A acessibilidade Ou a passagem mínima De um metro e vinte Para o pedestre Em caso de descumprimento Do dispositivo legal Que institui O espaço árvore O munícipe Pode sofrer penalidades Como advertência E multa De no mínimo 140 unidades fiscais E municipais De avaré Que dá aproximadamente 490 reais É muito legal A gente cuidar Realmente Da nossa cidade Arborizando a nossa cidade E realmente Tendo uma regra Para isso Agora uma pergunta Que fica Será que a prefeitura Vai multar ela mesmo? Nós temos árvores Principalmente na frente Do ginásio Quinegrão Na rua Anacleto Pires Que a raiz das árvores Estão chegando a levantar Os pisos As lajotas Porque as raízes São árvores muito velhas As calçadas Já foram totalmente destruídas Já não existe Quase calçada Para passar lá Agora Eu acho legal Uma reglamentação Realmente Vai aí instituir Qual árvore Pode ser plantada Em qual lugar Eu acho Que arborizar O nosso município Realmente Se faz muito calor Quando se faz muito calor Na linha avaré Realmente é bastante complicado E é importante Doeira No parque de exposições Sem a autorização O governo Por inovar No parque de exposições No parque de exposições Destruir um bem Fato aí A vida A vida é um manso lago azul Horas alegres cantando Horas tristes chorando No parque de exposições